Olá, seja bem-vindo no canal do Brasil e Itália. Eu me chamo Marta, aprenda a câmera que tem o Jonas e no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como fazer uma macaronada com bacon apimentada, super gostosa, super saborosa, fácil de fazer. Não esquece de deixar o seu like embaixo na descrição, vamos deixar para vocês a receita por escrito. Então, vamos lá? Para o molho vamos precisar de 200 ml de molho de tomate, cerca de 120 gramas de bacon picado, um pedacinho de cebola bem picada, 200 gramas de macarão, eu estou utilizando esse tipo, uma boa pitada de sal, pimenta do reino e vamos precisar também de pimenta ardida, eu estou utilizando o molho, mas pode ser também pimenta fresca ou pimenta desidratada. Vamos agora pegar uma panela e colocar bastante água para cozinhar nosso macarão, aí depois vamos botar nossa panela no fogo alto e deixar a água ferver. Vamos adicionar na panela antiaderente o bacon e vamos deixar fritar. Para um tempinho, quando começa a soltar as gorduras, é o momento de jogar também a cebola e fritar os dois juntos por cerca de 2 minutos. O bacon e a cebola estão começando a se torar, é o momento de botar também o molho de tomate e dar uma leve misturada. Vou adicionar também sal e pimenta do reino. Aí depois venho também com o molho de pimenta ardida, ou como falei, um outro tipo de pimenta ardida. Vou dar uma misturada, vou abaixar o fogo e deixar-se cozinhar por cerca de 15 minutos. Pronto aqui, nossa água já está fervendo, podemos botar uma pitada de sal grosso. Por último, vou adicionar meu macarão e vou deixar cozinhar. Pronto, o macarão está pronto, vou retirar da água e acrescentar o molho. Essa macaronada na Itália se chama de pasta alla matriciana. Se quer descobrir a história, embaixo tem o link para acessar na nossa página de Facebook. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau.